O assassinato de um presidente Versão brasileira Herbert Richards 5 de junho de 1963 Em nenhuma outra época na história da América Uma família deteve uma concentração tão grande de força política O plano é perfeitamente simples Reter e perpetuar essa força por décadas Dois mandatos para JFK, dois para Bob e dois para Ted E em cada administração os irmãos que não forem presidentes Assumirão as chefias de gabinete de maior poder Eles têm várias centenas de milhões de dólares E os melhores cérebros da terra para levar isto avante Conseguiram reunir uma poderosa coalizão de máquinas das grandes cidades Operários, negros, judeus, liberais e a imprensa Que os tornaram imbatíveis em 1964 Um momento professor, ele indicou republicanos para o tesouro Para a marinha, outro para chefiar a CIA Seu irmão Bob trabalhou na comissão de Joe McCarthy E o velho é quase tão direitista quanto eu História antiga, Harold O homem está decidido a suprimir o subsídio ao petróleo E o Adulto Esse é o que éериal de um veizo